Você só me deixa bolado E o jogo você sempre vira Sabe que eu não aguento Me provoque, monta por cima Monta, monta por cima Toma a tapa, fica de quatro E sensualiza Monta, monta por cima Toma a tapa, fica de quatro E sensualiza Monta, monta por cima Toma a tapa, fica de quatro E sensualiza Ela fica de quatro E eu fico maluco Você se estressa fácil E o jogo eu sempre viro Sei que tu não resiste Minha sonho, rebola e kiko Monto, monto e kiko Toma o tapa, fico de quatro e sensualizo Monta, monta por cima Toma a tapa, fica de quatro e sensualizo Você só me deixa bolado E o jogo você sempre vira Sabe que eu não aguento Me provoque, monta por cima Monta, monta por cima Toma a tapa, fica de quatro e sensualizo Monta, monta por cima Toma a tapa, fica de quatro E sensualizo Monto, monto e kiko Toma o tapa, fica de quatro e sensualizo Monta, monta por cima Toma a tapa, fica de quatro e sensualizo Você se estressa fácil E o jogo eu sempre viro Sei que tu não resiste Minha sonha o Rebole Kiko Monto, monto e Kiko Toma um tapa, fico de quatro E sensualiza Monta, monta por cima Toma tapa, fica de quatro E sensualiza